O Mundial de Clube está pegando fogo e hoje temos o fechamento aí para definirmos todos os classificados para a fase de oitavas de final. Teremos a estreia de grandes clubes do futebol brasileiro, da América do Sul e alguns times aí da Ásia e até mesmo os europeus que vem dominando até o momento. Senta na poltrona que hoje tem, Olimpique de Marsella vs Flamengo, Atlético Mineiro vs Orlando City, Bayern de Munique vs Guangzhou Evergrande da China, o Colo Colo do Chile encarando o Liverpool. A Wilau enfrenta o Milan, Palmeiras vs Chelsea, Porto vs River Plate e fechamos aí com o Fenerbahçe da Turquia encarando o time do São Paulo. Olimpique de Marsella vs Flamengo já estão a postos para começarem a disputa. Para você que está curtindo e achando interessante, já comenta aí o seu palpite para o grande time que vai avançar e também o campeão ao final de tudo. Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga lá no Instagram. Agora bora aí para o camisa 25, o Milik, ele e o goleiro Santos, vem para a bola, bateu no canto chato, velho. Chato essa batida para goleiro, o Olimpique de Marsella sai na frente, é a vez do Bruno Henrique para o Flamengo. Aí a torcida do time francês está ao fundo, Bruno Henrique soltou uma pancada no meio, empata o jogo. Aí o Payet com a camisa 10 costuma tropeçar na disputa, mas ele bateu muito bem, bem demais cara. O Santos adivinhou o canto, mas não pega. Everton Ribeiro para bater de canhotinha, manda andar o goleirão ali. Caraca mano, todo mundo batendo muito bem, só bola indefensável. Aí Gerson, ex-Flamengo, vai ter lei do ex em pênalti? Tem sim senhor, o Olimpique de Marsella 100% até o momento. Aí o cara que na vida real não perde pênalti. Vamos ver agora no videogame. Preparado ele, Gabriel Barbosa vulgo, Gabi gol. Steve manda andar no gol, Gabi no meio. Cobrante sai de segurança, deixa tudo igual. Aí a quarta batida é o camisa 21 cara. Rongier, ele vem para a bola, desloca bem demais o Santos. Goleiro de um lado, bola do outro. Vamos com B, Arrascaeta, Uruguaio, o camisa 10. Eu falei que os 10 perdem pênaltis, costumam perder. E o Arrasca perde mano. O quarto pênalti, o goleirão defende. E o Camará pode colocar o Olimpique de Marsella nas oitavas e eliminar o Flamengo. Vem na bola Camará. Ele preparou, mandou, acabou. O Flamengo está eliminado. O Olimpique de Marsella segue firme e forte para as oitavas de final. Estamos agora com o Atlético Mineiro versus Orlando City dos Estados Unidos. É o time do Alexandre Pato. Quem começa aí o galão da massa pode ser o segundo time brasileiro avançar para as oitavas de final ou o segundo time brasileiro a ser eliminado. Preparado ali, quem começa, cara, é o Matheus Mendes. Jogador aí do galo na bola, Pedro Galesi. É o goleiro do Orlando City. Ganhou, hein, vai? Pegou de boa. O chute também não foi muito forte. Meia altura, né? Do jeito que qualquer goleiro adora. Vamos aí com o Mendes. Primeira cobrança do time dos Estados Unidos. Everson, sensacional goleiro brasileiro, busca no canto. Vamos aí com o Nath Fernandes. O argentino do galo bateu fraco. Canto alto, mas muito fraco. O goleirão do Orlando defende a segunda. É o Bender. Aí a segunda batida do time dos caras. Cobrança perfeita. O Everson arriscou ficar no meio. Se deu mal, vantagem para o time dos Estados Unidos. Vamos com o Ademir. É o galo representando o Brasil. Batida perfeita, hein? Ex-jogador do América Mineiro. Bate muito bem. Aí o Pato. Quem é corinthiano odeia a pênalti dele. Ele perde. Ele perde. Assim como perdeu bizonhamente quando jogava pelo Corinthians. A vantagem agora é para ninguém, cara. Incrível o Hulk na quarta batida. Ele vai com a canhota. Vai soltar uma bomba. Bateu colocado. Sensacional a cobrança. Deslocando o goleiro. Canto alto. Vantagem pode ser do galo. Caso o Everson defenda. No meio. No meio. Segue empatado. Vamos então para a última, hein? A última. Se der ruim para o galo, vai ficar de boa para o Orlando definir. Ele perde. Eduardo Vargas desperdiça a cobrança. Mais um camisa 10 que perde pênaltis aqui na nossa série. O Orlando City tem a chance, cara. Se fizer, acaba. Está todo mundo do galo confiante aí com o Everson. Foi para a batida. Everson! Ele defende. E força agora a disputa de pênaltis alternadas e mata-mata. Quem fizer vai ficar de boa, no caso, o galo. E deixar toda a responsabilidade para o Orlando City. Vamos lá, cara. Orlando City ou Orlando City, como queira pronunciar. É o Caleb para bater. Bateu bem. Bateu forte. Goleirão esperou o chute. Não chegou a tempo. Pode acabar agora. A vantagem é toda do galo. Se o Jonathan Soares perder, acabou. Ele foi. Ele bateu no ângulo. Que cobrança foi essa do camisa 11 do Orlando? Vamos então com o Jair. A sétima batida da disputa no meio. Recuou, cara. Ele recua. Bola para o goleirão. E quem vem para a cobrança para tentar definir mais uma vez para o Orlando é o camisa número 20. Ele vai para a bola. Rossell. Oriol Rossell. Ele e o Everson. Ele e o Everson. Bateu para fora. Mandou lá na arquibancada. Inacreditável. A disputa não acaba, hein? Vamos para a oitava cobrança. Aí o lateral esquerdo do galo e da seleção. Guilherme Arana. Bate bem demais. Outra chance agora para o galo. Se perder, terminou. Se perder, acabou. Se perder, vai embora o Orlando City. Juan não perde. Vamos para a nona cobrança. É, perde a conta não. Está 4x4. Quem vem para a bola é o lateral direito, o Mariano. Daqui a pouco chega nos goleiros e zagueiros. Mariano vem para... Ah, Brasil não. Brasil não. Com esse chute do Mariano, a chance é novamente do time do Orlando City. Vamos com o Jansson. Jansson, camisa 6. Deve ser lateral também. Ele bate no meio. Não vai acabar essa disputa. Décima cobrança. Isso mesmo. O primeiro zagueiro na batida, Nathan Silva. Ele foi. Ele bate bem demais. Zagueiro que sabe bater pênalti. Agora, mais ou mais uma vez, a chance é do galo. Vamos aí com o Smith. Se perder, acaba. E ele perde. O Atlético Mineiro. Na décima cobrança. Está aí na final. Nas oitavas de final do Mundial de Clubes em Pênaltis. O segundo time brasileiro a avançar. Bayern de Munique versus Guangzhou da China. Só uma correção. Na verdade, já temos dois times brasileiros eliminados. Os dois com as maiores torcidas aí do país. Corinthians e Flamengo. Voltaram cedo. Ainda tem mais brasileiros jogando hoje. O galo já avançou o Inter também. Mas o jogo de agora é Lewandowski. Duas vezes melhor do mundo, se eu não me engano. E ele para bater pênalti, mano. Tem qualidade demais. Comparadinho e tudo. Bateu ainda na trave. Bayern de Munique 1x0. Aí o Guangzhou. Quem vem para a cobrança é o Camisa 14. Não dá para arriscar a pronúncia desses jogadores. Mas os brasileiros provavelmente também vão cobrar. Está tudo igual até o momento. Vamos lá com o Sané. Segunda bola. Mais um Camisa 10. Mais um 10. Nossa. Dessa vez bateu, hein. Dessa vez bateu bem demais. 2x1 para o Bayern. Vamos para a segunda cobrança do time chinês. Vem batida. Deslocando o Manuel Neuer, que é um exínio pegador de pênaltis. 2x2. Está tudo igual. Ginabri na terceira para o Bayern. Foi para a bola. Bateu. No cantinho o goleiro chinês. Será que teremos zebra? Será que tem mais uma zebra no Mundial de Clubes? Aí o Feinando. Sacanagem, né, mano? O nome dele. Feinando. Ele cobra bem demais. O Guanzu está na frente. O Bayern vai ter que correr atrás. E tem Thomas Müller na cobrança. O alemão. Cacetada golaço, hein. 3x3. Mas tem que pegar o Neuer. Capitão do Bayern tem a responsabilidade. E o capitão do Guanzu na cobrança. Segue em vantagem. Pode acabar agora. Expectativa, hein. Os caras ali bem ansiosos. Pode terminar a partida nesse quinto pênalti. Se o Kimmich perder, acabou para o Bayern. Ele foi para a bola. Ele bate. Acabou. Uma zebraça. A maior zebra até o momento. Bayern de Munique volta para casa. Guanzu segue no Mundial de Clubes. Colo-Colo enfrentando agora o Liverpool. É mais um time sul-americano. Pegando fogo aí com um gigante europeu. Goleiro Alisson representando aí os times brasileiros, quem sabe. Mas quem começa na cobrança é o Colo-Colo. Experiência pura aí do camisa 8. O cara já está há muito tempo no Colo-Colo. É o Costa. Ele vem para bater. Alisson ligado. Alisson mostra já porque já foi há alguns anos eleito o melhor goleiro do planeta. Sádio Mané. Primeira cobrança do Liverpool. Ele e o Cortez. Bateu forte demais. Outro cabeça 10. Agora os caras da 10 estão batendo bem demais. Vamos com Gutierrez. Alisson ligado. Gutierrez bate Alisson de novo. O Liverpool não quer dar chance para a zebra. Assim como deu o Bayern de Munique. Vamos com Mohamed Salah. Segunda batida do time inglês. Pode abrir uma grande vantagem. Vem para a bola o Salah. Ele prepara ele. Olha ele bate no meio. Converte. 2x0. A torcida do Colo-Colo ao fundo só lamenta. Vaiaram, vaiaram. Tentaram aí, mano. Desconcentrar o Salah. Mas não deu certo. Aí o Amor. Amor é literalmente o nome dele. Ele converte para o Colo-Colo à primeira. Está 2x1. Diogo Jota. Para converter o terceiro ou perder. Ele converte. E agora a situação ficou da seguinte forma. Se o Colo-Colo aí com o Suasso perder, mano. Errar o Alisson pegar é só dele não fazer. Independente de qualquer coisa, vocês estão ligados, né? O Colo-Colo volta para casa. Vamos aí com o Suasso. Alisson. Sensacional goleiro brasileiro do Liverpool. O Colo-Colo está eliminado. Aulilau versus Milan. O Aulilau todo mundo conhece. Porque sempre está jogando aí o Mundial de Clubes. Vamos ver se os caras vão ser uma zebra. Ou de repente não vão saber nem bater pênalti direito. Lembrando que esse time é o mesmo time do Michael. Aquele que jogava no Goiás. Depois foi para o Flamengo. E era um motorzinho. Vamos ver se ele cobra pênalti também. Aí a primeira cobrança. Mal demais do Camisa 29. O Milan começa com vantagem. Se fizer o gol de agora. Vamos ver quem vai para... Nossa, velho. É ele. Zlatan Ibrahimovic. O terror dos adversários. O monstrão. 41 anos, se eu não me engano, já tem. É o capitão do Rossoneiro. Bate forte, bate bem. Bate monstrão. A vantagem é do Milan. Está 1x0. Vamos para a segunda batida. Quem vem é o Camisa 10, Luciano Vieto. Deve ser Brazuca. Ele vai para a batida. Deu paradinha. Perdeu também, mano. O time do Alilau bate mal demais. É só chute fraquinho, malandro. Vamos aí com o Castileiro. O 7 do Milan também perde. A vantagem ainda é do Rossoneiro. Mas só um gol. E olha ele aí. Michael, hein. Está de coque estilo Zlatan Ibrahimovic. Coque de samurai. E cobrança perfeita para tentar empatar agora. Em caso de pênalti não convertido pelo Brian Dias. Ele foi. Mas bateu lá dentro. Está 2x1 para o Milan. Caridio. Caridio é o 19. Ele bate, bate bem. Bate forte. Mas inacreditavelmente. Os goleiros aqui, mano, no eFootball Pass, às vezes fazem coisas loucas. E ele defende. Vai para a quinta e última cobrança. Se perder já era. Aliás, a quarta do Milan, né. Se o QC converter, acabou. Mas ele bate mal. O Al-Ilau segue no combate. E vem um capitão para a bola. Preparado. O goleirão do Milan já pegou 3. Ele está no esquema. Vamos ver qual é. Vai para a cobrança. Carlos Eduardo deve ser Brazuca também. Capitão do time. Bate forte. E o Al-Ilau está no jogo, hein. Se defender essa última cobrança, segue aí para as alternadas de mata-mata. Em caso de perder, aí um abraço, né. O Milan avança para as oitavas. Expectativa aí no estádio. Torcedores apreensivos ao fundo. Vem Benacer na batida. Bateu forte e perdeu. Olha o Al-Ilau. Que reversão eles fizeram. Para chegar agora na sexta cobrança. Vamos com Gustavo Cuejar. Ex-volante do Flamengo. Jogava muito e bateu bem demais. Camisa 6, bota lá dentro. Olha o Al-Ilau que tem a vantagem agora. Sandro Tonali. Toda a responsabilidade para cima do camisa 8. Evita a zebra, pelo menos temporariamente. Vamos aí para a sétima. Não perde a conta, hein, cara. Está 3x3. Sétima cobrança. Al-Ilau agora, hein. Os caras que não eram os de batida estão batendo muito melhor. Está 7 batidas para o Al-Ilau. 6 para o Milan. Vamos para a sétima. Está 4x3 no placar. Até o Hernandes. Se perder, já era. Se perder, já era. Ele perde. Ai, mais uma zebra no Mundial de Clubes. O Milan tinha tudo para passar. Mas deu sopa para o azar. Raul e Al-Ilau seguem firme. Revivendo a última final do Mundial de Clubes, cara. Palmeiras versus Chelsea. Dudu pegou a bola. A primeira cobrança é do time brasileiro. Está aí o goleiro Mendy. Atualmente, na minha opinião, o melhor goleiro do planeta. Vamos ver o Dudu. Vai bater com a perna direita. Deu uma paradinha ali. Olhou bem. Vamos para a cobrança aí. O camisa 7 do Verdão. Bateu forte. Bem demais. O Mendy é gigante. Mas não chegou nessa bola. Vantagem pode ser agora, caso o Lukaku perca a primeira aí do Chelsea. Goleirão Everton nem precisa falar, né? Pegador de pênalti. Pegou aí. Deu o título das Olimpíadas para o Brasil. Vem para a batida. Lukaku converte bem. O Everton ficou no meio. Arriscou naquela bola. Vamos para a segunda cobrança aí do Verdão. Quem está preparado? Deixa eu ver. É o Rony. É o Rony, hein? Camisa 10. Camisa 10. Vem para a bola. Perdeu. Mais um 10 que perde pênalti. Rony desperdiça. O Mendy vai bem no canto. Vamos para a segunda, né? Segunda do Chelsea. O Everton está ali. E ele defende também. Deixa tudo igual, cara. Está empatado. Vamos para a terceira. Rafael Navarro. Ele na bola. Mendy no gol. Rafael Navarro. Ele não dá mole. Bate no meio. 2x1 para o Palmeiras. E a vez do James. James versus Everton. Cobrança bem demais. Goleiro de um lado. Bola do outro. A quarta cobrança está nos pés do Veiga. Na vida real, ele nunca perde, mas perdeu outro dia. E agora mostrou que sim. É um grande cobrador de pênaltis. O Veiga bota o terceiro do Palmeiras na conta. Vamos com o Havertz. Ele e o Everton. Goleiraço brasileiro dá vantagem. E é o seguinte. Está nos pés do Camisa 8 aí do Verdão. A bola para chegar aí às oitavas de final. Responsa para o Zé Rafael, ex-Bahia. Ele vai para a batida. Preparou. Mandou. Acabou. O Palmeiras dá o troco da final do Mundial. E avança. Elimina o Chelsea. É mais um brasileiro nas oitavas. Porto versus River Plate. O duelo dessa vez. E eu confesso para vocês que sim, cara. Eu estou torcendo para o Porto. Eu odeio os times argentinos. Respeito demais, cara. Mas é a rivalidade, né? Rivalidade Brasil versus Argentina. Tem que ser, mano. Do início ao fim. Vamos lá então na cobrança com o Porto. Camisa 9. Lembrando que é máquina versus máquina. Eu nunca controlo nenhuma das duas equipes. Aí o Camisa 9. Converte bem. Bate seca no canto. O goleirão saltou errado. Vamos para a primeira do River. Para a dela. Vai para a bola. Bateu forte também. Converte. Não tão forte, né? Mas deslocou aí o goleirão do Porto. Vamos agora. Quem está preparado é o André Pereira. Ele contra o Armani. E Armani vai bem na bola. E perde a primeira aí o time português. Dela Cruz. Cracaço do River. Ele o goleirão do Porto. Deslocou bem demais. O River está batendo muito. Está 2x1. Corona. Não é o Covid. Ele vem para a camisa 17. E balança a rede. O Porto vai aí seguindo no encalço do River. Soares é atacante. É goleador. Mas na hora de bater pênalti ele perde. Ele perdeu o empato Porto. Vamos para a quarta bola agora. Otávio versus Franco Armani. Olha o Armani. Nossa. Que chutaço do Otávio no meio do gol. Dá vantagem para o Porto caso o River perca agora com o Carrascal. Ele bate. Nossa. Recuou. Recuou e os caras vão pegar ele lá na Argentina. Pode ter certeza. A bola do jogo está nos pés aí do Porto. Nos pés mais especificamente do Matheus. Matheus Uribe. Ele foi. Ele bate. Acabou. O River volta para casa. O Porto vai seguindo em firme. Firme e forte. E mano. Merece um. Chupa a Argentina. É o último confronto da fase de 16 avos. Fenerbahçe da Turquia versus São Paulo. O tricolor paulista. Eu ia falar carioca. O tricolor paulista quer avançar para a próxima fase. E tem um grande adversário perante. Quem começa é o time turco. No gol está o Gendrei. Vamos à cobrança aí. O Wener Valencia. Nossa. Indefensável até se o Gendrei já estivesse naquele canto. Vantagem aí para o time turco. Pode ser agora. Em caso de defesa. Eles começam bem. E o Kaleri. O goleador do São Paulo tem a chance para o empate. Converte. Goleirão. Esperou o chute. Não chegou a tempo. Está empatado. Aí o Meier. Segunda bola para o Fenerbahçe. Vai ali. E o Gendrei. Sensacional. O goleirão do São Paulo pega essa. Vamos aí com o Igor Vinícius. A vantagem do São Paulo pode se concretizar. Agora ele também perde. E parece uma cobrança muito idêntica, cara. Parece que os caras se combinaram literalmente. Aí o Pelcas. Pelcas. O terceiro. Já chuta para o Fenerbahçe. O Gendrei esperou essa no meio. Torcida do São Paulo ali ao fundo. Só lamenta. Terceira bola agora do Tricolor. Nos pés do Alisson. A galera ao fundo comemora. Está tudo igual. Vamos para a quarta cobrança do Fenerbahçe. Vem aí o camisa 8. Ele e o Gendrei. Nossa. Isolou geral. A vantagem do São Paulo pode ser agora nos pés do Éder. Camisa 23. Olhou fixo. Bateu num canto sensacional a cobrança. Pode acabar agora inclusive o duelo. Último chute do Fenerbahçe. Camisa 67. Em caso de não fazer o gol. O time do São Paulo avança para as oitavas. Vai Menzuti. Oziu. Olha o Oziu. Alemão perdeu. Acabou. O São Paulo é mais um time brasileiro que avança para as oitavas de final. E esse era o último duelo do episódio de hoje. Agora já temos definidos todos os classificados. Que são eles. Olimpíquio de Marseille eliminou o Flamengo. Galo eliminou o Orlando City. Bayern de Munique eliminado pelo Guangzhou. E o Colo Colo eliminado pelo Liverpool. A Wilau surpreendeu a Zebra para cima do Milan. Palmeiras passou pelo Chelsea. O Porto pelo River Plate. Fenerbahçe eliminado agora pelo São Paulo. Lembrando que está ali o Paulistão. Mas ignorem. No episódio passado quem avançou foi o Real Madrid. Quem passou também ali é a Juve para cima do City. O Benfica passou pelo PSG. Arsenal pelo Timão. Internacional e de Milão pelo Ajax. E o Manchester United passando para cima do time japonês do Kashima. O Boca nem gol fez. É o único clube que não marcou nenhum gol de pênalti. O Borussia precisou só de dois para passar por cima. E o Internacional 2x1 para cima do Barcelona. Esses são do último episódio. Então já temos tudo confirmado. Olha aí na tela os confrontos. Próximo episódio oitava de final. Tamo junto sempre. E até lá.